No passado, a análise honesta do Pamu Slide só foi possível porque ganhei de presente de um inscrito. Dessa vez, a própria Padmate enviou o sucessor com permissão para falar tudo de bom e de ruim. Hoje vamos analisar o Pamu Slide Mini. Na caixa encontramos os fones, case, cabo USB tipo C, manual de instruções em várias línguas e com fotos, uma sacola para proteger o transporte, seis borrachinhas de variados tamanhos e um guia em papel, sinalizando que a variação é em largura e profundidade do canal auditivo. São seis tamanhos de borrachinhas, peço que vocês testem todas. Quem não troca porque acha difícil, eu ensino, é só virar do avesso que fica fácil. A começar pelo nome, no modelo anterior, o termo slide fazia alusão à forma de abrir e fechar da case, que deslizava. Já a inclusão mini, nesse aqui, se refere à modificação do tamanho da case, que foi reduzida e ficou mais simples, atendendo as críticas ao tamanho exagerado do anterior e aproveitando para cortar custos de produção. O menor tamanho sacrificou a quantidade de cargas. Antes, 60 horas ao todo, sendo 10 do fone, mais 5 cargas. Agora, 40 horas, sendo 10 do fone, mais 3 cargas. Continua disponível o carregamento rápido, que é ótimo para os esquecidos. Com 5 minutos de carga, você tem uma hora de música. Já daria para ir na academia, por exemplo. Falando em academia, eles são ótimos para correr e não soltam do ouvido graças àquelas borrachinhas que ajudam tanto a grudar melhor no ouvido, quanto protegem um chip da Qualcomm com a PTX de suor e chuva, que resiste graças à certificação IPX6. Os fones são os mesmos Pamu Slide, e foi por isso que resolveram chamar esses de Pamu Slide Mini. Pamu Slide, indicando que é o mesmo fone, e Mini, que a case encolheu. Eu acho que chamaria apenas de Pamu Mini, já que a nova case abre e fecha de modo convencional. E vocês? Apesar de mais simples, a case tem tudo o que usamos. Luz de indicação de carga, entrada USB tipo C, dobradiça e encaixe dos fones magnéticos. Esse aqui não carrega nenhum dispositivo sem fio, mas pode ser carregado em uma base sem fio. Como os fones são os mesmos, a duração da bateria continua sendo um dos pontos fortes. Se o tamanho da case incomodava, com certeza o preço atormentava os possíveis compradores do Pamu Slide. Eles baixaram a bola no valor surreal do modelo anterior, que saiu de 120 a 160 dólares para 49. Fica difícil notar essa mudança aqui, por causa da desvalorização do real. Na época, eu achei engraçado a quantidade de análises que tentaram chamar esses fones de prêmio, e buscaram justificar o preço. Brasileiro tem uma mania boba de achar que coisa cara é sempre coisa boa. A redução drástica de preço é a prova de que a própria Padmate sabe que os fones não tem qualidade suficiente para custar aquele valor inicial. Como verão, a justificativa do alto preço com certeza não era o investimento em publicidade, porque continuam incluindo atletas pagos para falarem bem. Se naquela época eu fui criterioso com o que exigi pelo alto preço, agora eu quero saber se eles compensam em relação a outros de mesmo valor. Considerando que os fones são o mesmo do modelo anterior, devemos ponderar sobre duas perspectivas. Na primeira, a empresa considera que o produto já é bom e não precisa melhorar. Isso me preocupa, porque sempre tenho que melhorar. Fora os problemas que o Pamu Slide teve de funcionamento, que podem ser resolvidos com controle de qualidade, sinalizei alguns de projeto, como o formato oval dos alto-falantes, nada ergonômico, o emborrachado que fica pegajoso com o tempo, o local dos conectores de carregamento que enferruja e dá mau contato por ficar voltado para a pele, e o funcionamento ruim do touch com suor, chuva ou luvas de frio. Eu removeria o touch, mas parece ser visto como algo premium para alguns consumidores. Ao contrário de muitos fones que deixam faltar alguns atalhos, este tem todos os comandos, passar, pausar, aumento e redução de volume, chamar assistente virtual, fazer pareamento separado ou em conjunto. Um diferencial é que ele tem microfone duplo em cada plug, sendo um voltado para fora, para cancelamento de ruído, e o outro na parte inferior para captar a voz. É um microfone bem aceitável para ligações. É claro que existem fones consagrados que já não precisam mais mudar, como os COS Porta Pro e os Grado SR80. Mas acho que não é o caso do Pamu. A segunda possibilidade, mais otimista, supõe que a Padmate optou por melhorar o controle de qualidade de algo que foi bem aceito se não fossem os defeitos, do que tentar fazer um projeto novo do zero, sujeito a problemas novos e desconhecidos. Tirando os defeitos, muita gente gostou do Pamu Slide. Apesar da sonoridade apelar para os graves, ela ainda tem certa clareza e boa capacidade de reproduzir todo o restante sem grandes distorções. O Pamu nunca foi um fone prêmio. A qualidade deles era acima da média do padrão medíocre dos fones True Wireless do ano passado. Apenas isso. Não conta do recado? Com certeza. Fabulosos? Nem pensar. Só o tempo vai dizer se melhoraram o controle de qualidade. Os meus antigos deixaram de funcionar do nada, como deve ter acontecido com muita gente. A única coisa que me deixou em dúvida sobre essa maior atenção com o cliente e controle de qualidade foi que eles não colocaram o número da minha casa no endereço, como podem ver. Chegou aqui porque o carteiro me conhece. Será que melhorou realmente o controle de qualidade? Depois dos problemas com o primeiro, muita gente nem quis saber de nada da marca, o que eu entendo perfeitamente. Eu ainda não ouvi relatos de problemas com esse aqui, mas não sei se isso é porque os fones não estão dando mais defeito de fato, ou se bem menos gente comprou para formar uma amostra grande o suficiente para que as falhas no controle de qualidade possam aparecer. Você ainda considera uma compra arriscada? Comenta aí. Para aqueles que gostam de assistir conteúdos pelo celular, o atraso em vídeos do YouTube pode ser observado nele. Por algum motivo, funciona melhor no Netflix e Amazon Prime. Já em jogos, achei bem perceptível o atraso. Com certeza, não é um fone top nem premium como foi promovido o primeiro modelo. Mas, dentro da proposta dele, pode ser bem interessante se não apresentar defeitos. Com tantas boas opções hoje em dia, fica difícil recomendar os Pamu Slide Mini com a segurança que eu gosto de transmitir para vocês. De qualquer forma, irei deixar os links abaixo na descrição caso queiram dar uma olhada e muito obrigado a Padmate pela confiança em enviar o produto. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.